O cara é o número um da maior parte de são criminosos da América Latina. E o cara não consegue fugir de uma cadeia, de um presídio federal, quando dois conseguiu fugir aí pelo teto. É meio que, você concorda comigo, que é meio que sem lógica ele não ter saído, não ter sido resgatado? O que que impede, ao seu ver, assim, desculpa fazer a pergunta, eu sei que tem três caras que aí, mas ao seu ver, porque eu também fico me perguntando isso, ao seu ver, por que que ele não foi resgatado ainda? O que impede ele de ser resgatado? O que impediria ele de ser resgatado? O quê? Qual a estrutura que a mídia pinta que ele tem? O número um da maior parte de são criminosos da América Latina. O que impediria ele de ser resgatado? Não tenho. Eu não consigo achar uma resposta pra isso. Cara, então, o que eu posso te dizer é que todo sistema tem fragilidade. Inclusive, essas fugas do Comando Vermelho aí, dos dois caras do Comando Vermelho, ela teve, ela teve...